Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sempre que eu vou abrir uma live, eu costumo ler uma mensagem e fazer uma prece, pedindo a Deus, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe sempre a minha live, que traga pra minha live pessoas de bem, que tragam pra minha live pessoas que vão vir pra somar comigo. Peço ao Mestre Jesus por cada um que passar aqui na minha live, que Deus abençoe, que Deus fortaleça o trabalho de cada um e peço a Deus que conserve sempre a minha amizade com os meus amigos virtuais, que são vocês. Então eu tô sempre pensando positivo não só pra mim, mas também pros meus amigos. E a mensagem que eu vou ler hoje é desse livrinho aqui, Paz Todo Dia. E esse livrinho aqui, ele tem a data de cada dia, a mensagem para cada dia do mês. E hoje, 24 de setembro, a mensagem que eu vou ler é a seguinte. Esqueça o que passou, se o que passou volta sempre à sua imaginação, é porque não passou. Para que passe, ponha sobre ele a grande pedra do perdão, se erraram com relação a você, se foi você que agiu mal, delibere, não proceda mais assim e esforce-se por reconciliar-se. A vida de felicidade ou de tristeza decorre dos pensamentos. Não ache que a violência põe fim aos agravos. Use os recursos do bem. Veja-se em progresso e festeje as coisas boas, para que continuem a acontecer. Mire o que está à frente. O passado ruim acaba para quem olha mais para frente do que para trás. Então, minha gente, a mensagem aqui, resumindo ela, tenho um pouco de dificuldade de ler letrinhas pequenas, né? Mas resumindo a mensagem de hoje, ela está querendo dizer que a gente releve algumas ofensas e que não fique relembrando as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Porque enquanto nós ficarmos relembrando, elas nunca vão deixar de existir na nossa mente nem no nosso coração. Portanto, para que essas coisas ruins que acontecem na nossa vida desapareçam, nós também teremos que fazer a nossa parte. Qual será a nossa parte? É o esquecimento e o perdão. A partir do momento que você perdoa algo que alguém fez com você, você esquece o sofrimento. Enquanto você não perdoar, você vai estar sofrendo. E também guardando mágoa no seu coração. Porque você sabe que a mágoa só faz mal a quem tem. Não é isso? Também quer dizer que a mágoa é um veneno. Que só quem toma somos nós que a possuímos no coração. Tomamos uma gotinha todo dia, toda hora que lembramos algo de ruim que alguém fez. E que essa lembrança nos traz ódio, nos traz rancor, nos traz sofrimento. Não é isso? Então, minha gente, eu sempre faço essa leitura aqui. E eu rezo, Pai Nosso, também. E vocês me acompanhem, Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra o Senhor de todo o mal. E que assim seja. Que cada um de vocês sejam abençoados. A cada noite que eu penso em vocês, e que Deus vai mandar vocês aqui pra mim, recebam esse meu pensamento positivo. Bom, que vocês sejam.